O Ano do Dragão na China e a política externa chinesa, às eleições primárias nos Estados Unidos e a política externa americana, Raquel Vaz Pinto e Germana Almeida são convidados do Mapa Mundo. Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais, bem-vinda ao Mapa Mundo. O que é que os chineses costumam esperar de um Ano do Dragão como o que vai começar este sábado? O que é que os chineses e o Ano do Dragão, o Ano do Dragão por razões óbvias é geralmente um ano marcante, é um ano que tem uma carga simbólica muito relevante, basta pensarmos no animal, no dragão, ou seja, toda esta mística à volta de um animal mítico e por outro lado também podemos esperar da parte da liderança do partido, mesmo que a realidade não corresponda às palavras dos dirigentes chineses, uma espécie de ano de glória e de grandes conquistas ou grandes, grandes sucessos. Portanto, penso que ao longo do próximo ano vamos ouvir muito sobre a capacidade do Partido Comunista da China e da própria China, nesse sentido, porque acaba por ser a mesma coisa, de grandes conquistas, mas a realidade dos dias de hoje, a fotografia da China em 2024 e o último ano em particular de 2023, tem sido especialmente complicada e com imensas questões internas. A cultura chinesa acredita que este signo traz sorte, força e saúde, tudo é preparado ao pormenor para o grande dia em que as famílias se juntam. O início do novo ano lunar é assinalado com uma semana de feriados, que este ano vai de 10, portanto este sábado, até 17 de fevereiro, com todas as comemorações que podem durar até 15 dias e muitos trabalhadores tiram férias antes e depois do período festivo para visitarem os familiares. Esta quadra também é conhecida como Festival da Primavera, é um momento de reunião e celebração para as famílias chinesas, como já disse. Começou o Festival da Primavera a 26 de janeiro, vai até 5 de março, portanto ultrapassa claramente em dimensão a própria semana de feriado do início do ano novo lunar. Neste período há uma grande procura de transportes na República Popular da China, várias localidades chinesas intensificaram os esforços para assegurar o fornecimento de eletricidade durante as férias do novo ano lunar, face às vagas de frio que atingiram parte do país. A província de Henan, onde vivem cerca de 98 milhões de pessoas, vai ser o centro desta vaga de chuva neve-geada, com acumulações de neve que devem bater recordes, de acordo com o jornal Global Times. A província de Shandong também foi atingida por uma vaga de temperaturas negativas, o que levou várias cidades, como Heihai, Dongjing e Zibo, a mobilizar equipas especializadas em descongelamento. Os meteorologistas prevêem, aliás, que as temperaturas negativas nestas regiões se mantenham até a sexta-feira. Esta situação climática adversa ocorre na mesma altura em que se espera um número recorde de 9 mil milhões de deslocações internas. A imprensa local apontou que este é um desafio sem precedentes, devido à magnitude deste número. Peritos citados pela imprensa afirmaram que a China fez preparativos suficientes para garantir um abastecimento estável de carvão, a principal fonte de energia do país, do qual a China importou um total de quase 475 milhões de toneladas no ano passado. Isto quer dizer mais 61%, mais 61,8% do que no ano anterior. Um recorde histórico, de acordo com os dados aduaneiros chineses. Vamos então tentar fazer aqui alguma leitura política sobre o discurso de Xi Jinping ontem, quarta-feira. À medida que se aproxima o Festival da Primavera do Ano do Dragão, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês e Presidente do País reuniu-se na tarde de ontem no Grande Palácio do Povo em Pequim com os comitês centrais de todos os partidos democráticos, representantes da Federação da Ilústria e Comércio da China e de pessoas a partir de áreas para celebrar a festa tradicional chinesa. É assim que a coisa é apresentada. Como a China, como sabemos, é um regime de partido único, aquela expressão todos os partidos democráticos só pode referir-se a partidos estrangeiros, diria eu. Raquel, Xi afirmou que a China resistiu à pressão externa e superou muitas dificuldades domésticas, empinhou-se na recuperação económica e alcançou com sucesso os principais objetivos de desenvolvimento socioeconómico esperados. É verdade? Não, não é verdade. Não é verdade. Todas estas declarações de Xi Jinping, enfim, não poderia ser de outro modo, porque é muito importante para o partido, sobretudo depois daquilo que foi um grande falhanço em termos de gestão do ponto de vista interno por parte do partido do que foi a pandemia, ou seja, o modo como o partido não foi capaz de gerir os problemas que a pandemia causou evidentemente a todos os países e a todas as populações e ao ter prolongado o confinamento, ao ter posto em marcha um conjunto de medidas que levaram a impactos tremendos, seja na vida diária das pessoas, mas também do ponto de vista económico e financeiro, ou seja, por exemplo, o impacto enorme que teve o confinamento na cidade de Xangai, que é um dos grandes motores, sobretudo do ponto de vista financeiro, por parte do partido. Portanto, tendo em conta a enorme insatisfação, que em alguns casos foi bastante visível, o que num regime ditatorial para todos os efeitos, partido único, como é o caso da República Popular da China e do seu Partido Comunista, foi muito relevante, porque nós tivemos de facto alguns protestos nas ruas, o que em si mesmo dizem muito. Portanto, eu diria que em relação a toda esta parte de apoio, como tu explicaste e muito bem, esta altura muito especial para a população chinesa, para a reunião das famílias, todos esses números que tu citaste são de facto, a escala é esmagadora, porque de facto a população da China é uma escala esmagadora. Tudo isto implica uma logística das províncias, das localidades, do próprio governo central, que é de facto colossal. Seria muito grave na perspectiva do partido continuar a ter esta legitimidade se falhasse na preparação desta logística para uma altura que é de facto uma altura mesmo mesmo muito especial para as famílias chinesas. Por outro lado, a China tem tido imensos problemas internos, sejam económicos, podemos há muitos, eu destacaria dois talvez. Em primeiro lugar, a questão do desemprego que afeta os jovens, ou seja, há de facto na China e aliás é de tal maneira grave e preocupante que as estatísticas oficiais deixaram de ser publicadas, os últimos números de desemprego jovem, portanto naquela primeira faixa etária entre os 18 e os 20 e poucos anos, davam cerca de um quarto, um quinto de desemprego. Portanto, são números muito fortes e que mostram como há de facto problemas de raiz face às expectativas dos jovens, questões relacionadas com os jovens que são na China especialmente complicadas quando também temos em conta que devido à política de uma só criança, este desemprego juvenil pode muitas vezes significar que uma família que tem apenas um filho, que tem apenas um neto, na maior parte dos casos, significa que isto pode ser dramático para a economia das famílias, para as suas finanças familiares. Portanto, este é um sinal, claro, de um problema socioeconómico muito grave e que, ao mesmo tempo, é difícil de resolver. Em segundo lugar, também destacaria uma questão que tem vindo a ser mais analisada e de maior destaque, que é a questão da dívida das províncias dentro da China. Ou seja, a China é um Estado unitário, ou seja, tem um governo central e depois tem um conjunto de províncias e de regiões autónomas e regiões especiais. Mas, ou seja, a dívida dessas partes que depois fazem o tudo. E nessas dívidas cujos números que são lançados são muitas vezes, enfim, primeiro não sabemos a realidade mesmo. Por outro lado, é um número que é um segredo de Estado. Nós não temos noção, não temos capacidade de perceber isso, mas também mostra como seja aquilo que foi a especulação imobiliária levada ao limite. E agora, por exemplo, a falência final, vá lá, porque houve aqui vários avisos de falência, da Evergrande, ou seja, uma das grandes empresas de construção e de imobiliário, seja outro tipo de investimentos que foram feitos através de bancos chineses, cujas contas são completamente opacas. Nós não temos muita forma de medir a saúde desse sistema bancário e, portanto, do ponto de vista interno, a China tem de facto uns desafios tremendos. Mas mesmo tremendos, e eu diria que ao longo de 2024, enfim, não é bem um barómetro, mas quanto mais a retórica ou quanto mais o discurso for triunfalista a nível de Xi Jinping e a nível do partido, em relação ao que acontece dentro de casa, mais preocupados devemos estar, porque, de facto, a China não é uma economia qualquer, é a segunda maior economia do mundo e, se tivermos um problema sério na economia chinesa, temos um problema sério a nível mundial. Já vamos falar da questão da política externa. Deixa-me só voltar à formulação usada por Xi Jinping para falar do partido ou do sistema de partidos, ele diz que é necessário fortalecer a confiança no sistema político e persistir, desenvolver e melhorar o novo sistema de partidos políticos da China. Eu há pouco falei nos partidos estrangeiros, mas pode ser certamente uma referência aquela aos partidos comunistas das várias regiões do país. Sim, isso faz parte da narrativa que o Partido Comunista sempre tentou avançar formalmente, ou seja, no papel há mais partidos, mas é uma narrativa um bocadinho, um pouco surreal, porque para todos os efeitos aquilo existe no papel, mas na prática a China é uma ditadura de partido, ou seja, de partido único. Aliás, em ciência política utiliza-se muito o conceito de partido tracinho-Estado, ou seja, nós muitas vezes quando olhamos para a China temos que pensar primeiro não nas estruturas do Estado, como em Portugal, ou seja, ver quem é o Presidente da República, ver sobretudo quem é o Primeiro-Ministro, a composição do governo. Quando olhamos para um Estado com a China, o que temos que ver primeiro, antes de ver as estruturas desse Estado, é ver as estruturas e a hierarquia do Partido Comunista. Portanto, aqui neste caso Xi Jinping é secretário-geral, que é o seu cargo mais importante e também é Presidente da República, facilita. Mas o que temos que fazer é primeiro olhar para o Partido e depois olhar para o protocolo para aquilo que é a hierarquia do Estado. Dito de outra maneira, é muito mais importante nós sabermos o nome, o que fazem, quais são os seus pelouros, vá lá, dos sete membros do Comitê Permanente do Palituburo do Partido Comunista da China, do que sabermos, por exemplo, a composição do, bom, enfim, daquilo a que nós chamamos assim de forma mais genérica, aquilo que é o governo da China, ou seja, é mais importante saber quem é que está naquele Comitê Permanente do que saber, por exemplo, quem é o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, essa realidade mostra bem como, apesar de todas estas tentativas, desta, enfim, desta narrativa e desta forma de tentar mostrar que há aqui um consenso, que há pluralidade na prática e para todos os efeitos, é mesmo assim que a leitura tem que ser feita e sobretudo com o Xi Jinping, porque se há algo que caracteriza estes dois para terceiro mandato de Xi Jinping à frente do partido e à frente do país, é a repressão, ou seja, é o acentuar da repressão, o acentuar do controlo interno e a utilização nesse controlo de um conjunto de tecnologias que são muito importantes para justamente conseguir fazer esse controlo de forma, aliás, com imenso sucesso em detrimento dos chineses que podem estar insatisfeitos ou que queiram protestar e que obviamente têm muitas dificuldades. Há um conceito muito interessante que analisa muito esta ideia, ou seja, é a ideia dos ditadores ou das ditaduras digitais, aquelas que utilizam a tecnologia, o controlo através de algoritmos, o controlo através de um conjunto de programas que são utilizados para justamente, e o objetivo primeiro é este, é o controlo da sua própria população. Portanto, enfim, olha, partidos políticos no plural, para todos os efeitos é para não levar a sério. Diz esta quinta-feira o jornal chinês e a língua inglesa Global Times que a China e os Estados Unidos continuam a criar uma dinâmica para interações em vários domínios. A terceira reunião do Grupo de Trabalho Económico acaba de concluir um intercâmbio de dois dias em Pequim. Os analistas disseram que, em comparação com o impasse entre a China e os Estados Unidos no início do ano passado devido ao incidente do balão, foi um bom começo para as trocas entre os dois países em 2024. Acrescentaram porém os analistas chineses que a parte norte-americana precisa de fazer mais esforços para salvaguardar a frágil estabilidade das relações bilaterais, tendo em conta os numerosos desafios, nomeadamente as próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Esta terceira reunião do Grupo de Trabalho Económico China-Estados Unidos afirmou esses analistas chineses que houve intercâmbios profundos, frangos pragmáticos e construtivos sobre temas como a situação macroeconómica e as políticas económicas dos dois países, a cooperação fiscal e financeira do G20, a dívida dos países em desenvolvimento e as políticas industriais. A parte chinesa também manifestou preocupação com os aumentos dos direitos aduaneiros dos Estados Unidos à América sobre a China, as restrições ao investimento nos dois sentidos e as sanções para reprimir as empresas chinesas. As duas partes concordaram ainda assim em continuar a manter a cooperação. Esta terceira reunião económica entre as duas grandes potências, Raquel, será certamente um efeito concreto daquilo que foi alcançado por Joe Biden e Xi Jinping em São Francisco em Novembro? Sim, sem dúvida. Este canal aberto, que é importante, porque de facto, como tu disseste e muito bem, as relações estavam muito cortadas do ponto de vista prático, desde o famoso incidente do balão e outras coisas que também têm acontecido. Essa é um bom sinal, porque de facto, em termos económicos, em termos daquilo que é a economia global, a China é uma peça incontornável, é uma peça fundamental. Também é importante destacarmos um aspecto que a administração Biden tem sido capaz de pôr em marcha, que é aquela ideia do decoupling, começou por ser decoupling, eu penso que a melhor tradução para essa expressão e aquilo que essa expressão acarreta é esta ideia de um distanciamento gradual, ou seja, há um conjunto de setores, há um conjunto de produtos, há um conjunto de matérias-primas que os Estados Unidos consideram estratégicos e em relação aos quais querem reduzir a dependência que neste momento têm face à República Popular da China. E portanto, esse decoupling, depois a União Europeia introduziu a ideia do de-risking, que eu penso que a melhor tradução deve ser mitigar os riscos, no fundo é dizer não vamos cortar com a China em matérias cruciais como os semicondutores, por exemplo, seja em matérias relacionadas com as terras raras e outras matérias-primas críticas que são fundamentais para toda a nossa economia verde, toda a nossa economia digital, porque são componentes que estão, olha, nos computadores que utilizamos, nos telemóveis que utilizamos, são absolutamente fundamentais e, ou seja, neste conjunto de aspectos e depois em outros setores considerados como, por exemplo, o 5G e outro tipo de tecnologias. Portanto, há um conjunto de temas, há um conjunto de setores nos quais os Estados Unidos, entre aspas, acordaram e acordaram de forma célebre e puseram tudo isso em marcha. A União Europeia acompanhou com um programa e uma calendarização por parte da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que implica justamente esta ideia. Não é tanto o corte nestas áreas fundamentais, é sobretudo reduzir a dependência que se tem da China em algumas destas terras raras, para dar alguns exemplos, a dependência da China vai andar à volta dos 90%, portanto, é de facto uma super dependência e é sobretudo diversificar. A palavra de ordem, a palavra-chave é diversificar e olhar para outros países no globo que ou têm estas matérias-primas ou também têm tecnologia de ponta. Aliás, em matéria de semicondutores, o país crucial ou território crucial é, obviamente, Taiwan. Do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, é bom que estas conversações existam. Também, sobretudo, que ao longo deste ano e, enfim, nós não podemos afirmar isto, mas temos, penso que podemos dizer quase com certeza que já o Biden deve ter conversado com Xi Jinping em São Francisco, dizendo que em ano de eleições presidenciais e com dois teatros de guerra a correr, ou seja, a invasão ainda mais, ainda em mais escala da Ucrânia e a guerra do Hamas contra Israel, portanto, com dois teatros de guerra, com duas regiões nas quais os Estados Unidos, através da figura do seu secretário de Estado, Anthony Blinken, têm estado ativamente envolvidos a tentar ajudar, a tentar chegar aqui a bom porto. Portanto, que do ponto de vista internacional, mais um conflito ou mais uma região seria dramático em termos de gestão desse internacional. Certamente que essa conversa deve ter ocorrido e esta abertura da parte económica e financeira é importante, porque é algo que, também é bom nós introduzirmos um bocadinho esta ideia, falamos muito da parte dos Estados Unidos, falamos muito, porque obviamente o sistema político é democrático, é transparente e, portanto, nós somos capazes de compreender o que é que está a ser feito. Do lado da China isso não acontece, mas vem trazer esta ideia que a China, em termos práticos, já tem, desde, nunca deixou de ter sob o seu controlo, primeiro os setores estratégicos, como os Estados Unidos, com certeza, mas, sobretudo, aquelas suas grandes empresas que, mais cedo ou mais tarde, com mais ou menor visibilidade internacional, passaram a estar sob a égito do Partido Comunista da China. Ou seja, na prática, o que a China faz através das suas empresas e no seu território é justamente aquilo que agora se queixa face aos Estados Unidos. A China pratica aquilo a que se chama uma espécie de capitalismo de Estado. Eu, pessoalmente, gosto mais da expressão de um jornalista australiano, Richard McGregor, que chamou este sistema leninismo de mercado. E, portanto, aquilo que nós estamos agora a assistir, e reitero, é muito bom que estas conversas, que estas negociações tenham lugar, que haja aqui um diálogo aberto, porque, de facto, a nível internacional estamos a falar da superpotência, estamos a falar da grande potência que mais hipóteses ou que mais condições, pelo menos à partida, pode ter para chegar ao mesmo estatuto que os Estados Unidos. Portanto, isso é bom que aconteça, Ricardo, mas penso que devemos ver tudo isto com muita prudência e muita cautela, porque se Xi Jinping tiver um problema interno, seja ele qual for, eu não tenho quaisquer dúvidas que esse problema interno, sobretudo se afetar a credibilidade, a imagem ou a legitimidade do partido, esse vai ser o momento no qual, se Xi Jinping tiver que escolher entre investimentos estrangeiros e olhar para dentro da China, ele não terá quaisquer dúvidas em puxar esse investimento e passar a reforçar a posição da China dentro das suas fronteiras. Portanto, penso que, do ponto de vista muito prático, e para nós, que somos analistas de relações internacionais, este, de facto, é um ano que vai ser muito, mas mesmo muito intenso. E no quadro deste momento em que o mundo parece cada vez mais dividido em blocos, com o apoio, até o apoio tácito, pelo menos, da China à Rússia no contexto da guerra da Ucrânia, quais te parecem ser as grandes prioridades do país em matéria de política externa, depois de já termos tido eleições em Taiwan que não correram propriamente bem aos interesses chineses? Em termos de prioridades, eu penso que a China vai continuar a insistir, ou vai continuar a reforçar, esta ideia de, eu vou dizer com, enfim, é como se eu dissesse isto com aspas, porque eu não gosto mesmo desta expressão, que é esta ideia do sul global. A China vai continuar a manter, primeiro, a sua proximidade a muitos destes países, sobretudo os países em via de desenvolvimento. Eu penso que vai continuar a tentar reforçar o papel dos BRICS, embora me pareça que, cada vez mais, é insustentável essa posição nos BRICS, face em particular a um dos grandes países, que é a Índia, que também tem eleições em meados deste ano, e ao que tudo indica e tudo parece, Modi vai conseguir, pelo menos os inquéritos assim o demonstram, uma outra maioria, e a política externa de Modi é bastante, a grande preocupação da Índia é a expansão chinesa e uma espécie de cerco chinesa ao seu país. Portanto, eu penso que a China, com este apoio tácito à Rússia, que é, enfim, até podemos dizer que é mais do que tácito, de qualquer modo, objetivamente é isso, vai continuar a tentar, por um lado, desgastar os Estados Unidos, desgastar a coligação ocidental que está a apoiar, ou a coligação, não é só ocidental, a coligação que está a apoiar a Ucrânia, e vai, ao mesmo tempo, tentar participar, apoiar naquilo que está a acontecer hoje no Médio Oriente, ou, melhor dizendo, na Ásia Ocidental, tentando aqui fazer a ponte, sobretudo com os países árabes, porque também há aqui muitos investimentos e muitos negócios a serem feitos. Em relação à Rússia, quanto mais não seja, manter a guerra, manter esse conflito, tem sido, do ponto de vista muito pragmático, enfim, bastante cínico também, mas muito pragmático, tem sido muito importante para a China, porque isto tem implicado, tem possibilitado à China comprar petróleo, que a China precisa e muito, petróleo, digamos, a preços muito simpáticos. Exatamente. Portanto, eu diria que a China vai continuar a fazer tudo isto, talvez durante este ano de uma forma mais low file, ou com um perfil mais discreto, justamente por causa das eleições presidenciais, mas há sinais claros que esta sua política externa não está a correr, não está a correr como se esperaria e há de facto uma resistência, uma preocupação muito grande nessa enorme região que é o Indo-Pacífico, enfim, uma região, não é bem uma região, são dois oceanos, é gigante. Mas há muitos países cuja principal preocupação, o principal receio, a principal ameaça é de facto a China e têm procurado junto os Estados Unidos tudo isto, ou seja, que os Estados Unidos não amainem, não reduzam os seus esforços nesta enorme, gigante região que é o Indo-Pacífico, seja a Índia, seja a Austrália, que é o grande aliado dos Estados Unidos, seja o Japão, outro aliado, seja a Coreia do Sul, porque não querendo complicar esta nossa conversa, nós não nos podemos esquecer que a Coreia do Norte continua e que Kim Jong-un continua, infelizmente, a dar sinais de grande, enfim, de grande insatisfação e isso também, a mim, pessoalmente, preocupa-me imenso porque noto uma crescente assertividade até na retórica por parte da Coreia do Norte que a mim muito me preocupa, dado a realidade nuclear e do outro lado da fronteira estar a Coreia do Sul e o Japão que são dois aliados dos Estados Unidos e, portanto, em relação aos quais os Estados Unidos têm a obrigação de responder e de ajudar em caso de incidente ou em caso de ataque. Portanto, como dizia há pouco, Ricardo, este 2024, infelizmente, parece que vai continuar a ser muito intenso. Muito obrigado, Raquel Vaz Pinto. Os aliados de Donald Trump no Partido Republicano do Nevada garantiram a vitória de nenhum destes candidatos nas eleições do partido naquele Estado, o norte-americano, negando a primeira vitória a Nikki Haley, mesmo sem Trump na corrida. Germano Almeida, um distante segundo lugar atrás desta especificidade, nenhum destes candidatos, ou seja, havia essa opção. Isto foi um golpe muito duro para a Nikki Haley? Foi, mas foi esperado. Ou seja, o que o Nevada mostrou foi mais ou menos o que já tinham mostrado as duas primeiras eleições. É que o espaço de Nikki Haley não passa de cerca de um terço do total dos republicanos e, dentro disso, ela está a fazer o possível e até está a exceder as expectativas. Mas há que ser realista. Os tais 60% que votaram noutro candidato que não esteja ali é a base fiel de Trump e, portanto, Trump vai ganhar a nomeação, já percebemos isso. É esta quinta-feira. Exatamente, e, portanto, já percebemos isso. Vai ganhar a outra parte do Nevada e ganhou sem ter que estar na primeira parte porque tem, pelo menos, essa parte segura, sendo que desde a distância de Brown and Santis pode passar um pouco mais. De algum modo, também aconteceu isso do lado democrata de New Hampshire quando Biden, porque quis retirar New Hampshire do estado de arranque e quis pôr a Carolina do Sul, não participou naquele dia no New Hampshire porque foi um dia que não está dentro do calendário oficial. O calendário oficial de New Hampshire nos democratas passou para mais tarde, para março, e, portanto, Biden não participou na primeira eleição no New Hampshire. Ora, não estando nos boletins, 60 e tal por cento dos democratas votaram, escreveram, aí escreveram mesmo Joe Biden. O que é que isto mostra? Mostra que é um dos paradoxos deste momento das primárias. Já percebemos quem vão ser os candidatos. Já percebemos que os dois têm anticorpos e, no geral, dizemos que não é positivo que seja outra vez Biden versus Trump, mas também já percebemos que nos seus expectivos eleitorados eles estão até bastante fortes. Dar um pouco de contexto histórico que é esta característica do Nevada. Os legisladores deste Estado, dos Estados Unidos de América, acrescentaram nenhum destes candidatos como uma opção em todas as eleições estaduais após o escândalo do Watergate, como uma forma de garantir a participação dos eleitores que estão insatisfeitos com os candidatos apresentados. Nenhum destes candidatos, obviamente, não pode ser eleito, não há ninguém que seja eleito com nenhum destes candidatos, mas ficou, em primeiro lugar, nas primárias para o Congresso em 1976 e em 1978. Também terminou à frente de George Bush e Edward Kennedy nas primárias presidenciais do Nevada em 1980 para os respectivos partidos. Os aliados do ex-presidente Trump já se tinham movimentado para garantir que Trump tivesse o controle dos 26 delegados deste Estado, ou seja, Trump tem aqui uma oposição, como o Jamano já disse, uma oposição basicamente simbólica. Nicky Halley não fez campanha de Nevada, acusou os aliados Trump de fraude. Há alguma legitimidade nesta acusação? Não, creio que não, sinceramente. Nicky Halley tem muitas razões para criticar e apontar a Trump, fê-lo na primeira fase com coisas interessantes como lembrar ao seu próprio eleitorado que não é positivo que nas últimas oito gerais americanas os republicanos tenham perdido o voto popular em sete. Isso é verdade, mas a verdade é que não é por aí que vai conseguir passar à frente. Também diz que é preciso uma nova geração conservadora, que não é positivo Biden, mas também outra vez Trump. Isso é tudo verdade. O problema é que dois terços, mais dois terços do eleitorado republicano que vai decidir, quer mesmo Trump. No entanto, sobre Nicky Halley, chamo só a atenção pelo seguinte. Ela no New Hampshire teve uma votação bastante boa, 44%, mas abaixo do que precisava, porque se não ganha no New Hampshire, não ganha mesmo em lado nenhum, porque é um Estado que parece desenhado para a favorecer, é o quarto Estado com mais licenciados na América, tem mais moderados que o normal dos restos dos Estados e como Trump esmaga Haley no eleitorado mais conservador e mais religioso e tem alguns problemas nos moderados, a verdade é que o New Hampshire mostrou que Trump pode ter problemas para a eleição geral dentro do que é esse tipo de eleitorado. Os moderados, os independentes, aqueles que põem em causa, que não vão com a conversa de que foi Trump e não Biden a ganhar a eleição geral e chamava a atenção para um dado, Ricardo, que me surpreendeu e que é do momento que estamos a gravar. Sai uma sondagem para o Wisconsin, para a eleição geral da Market Poll no Wisconsin, no Wisconsin, que como sabes é um dos Estados decisivos, tem sido mais democrata, mas em 2016 Trump ganhou a Hillary no Wisconsin e depois em 2020 Biden ganhou a Trump no Wisconsin. Ora, nos últimos, nos últimos semanas Trump aparecia com alguma vantagem sobre Biden no Wisconsin de 4 ou 5 pontos. Ora, na sondagem que sai para o Wisconsin, para a eleição geral, Trump e Biden estão empatados, mas se fosse Biden e Nikki Haley, a Nikki Haley ganhava por 15 pontos, 57, 42. O Wisconsin é talvez o Estado mais parecido com o New Hampshire nesse aspecto, ou seja, sendo um Estado do Midwest, tem mais licenciados do que, por exemplo, o Michigan ou a Pennsylvania. O que é que isto nos mostra? Mostra que, por estranho que possa parecer, a grande oportunidade para Joe Biden na eleição geral, continua a ser Donald Trump, ou seja, fica claro que se fosse Nikki Haley nomeada, os problemas de Biden... Biden terá mais dificuldade em ganhar. Não, eu afirmo neste momento que se fosse Nikki Haley nomeada, se fosse hoje a eleição, Haley ganhava a Biden, parece-me isso claro. Mas isso não vai acontecer e, portanto, neste momento está tudo em aberto porque Trump e Biden, na minha opinião, olhando para o global do que está a acontecer, estão empatados. A Haley já esteve em campanha de recolha de fundos e com um comício em Los Angeles, na costa oeste, antes das primárias da Califórnia, que são a 5 de março, dia conhecido como superterça-feira. Apesar de tudo, dizeste que já que será Trump e Biden, é nessa superterça-feira que tudo se vai decidir. Ou seja, se chegarmos aí e Nikki Haley não conseguir vencer alguns Estados de uma forma clara, é aí que terá de tirar a toalha ao chão? Sim, mas eu temo que ela não chegue aí. Vamos ver. Até pode chegar, mas terá que desafiar um conjunto de regras não escritas. Para já temos antes ainda em Fevereiro a Carolina do Sul e se perder no seu Estado de Natal aí também. E vai perder. E vai perder? Vai perder. Só para termos uma ideia do que estamos a falar, Trump está com 30 pontos de avanço sobre Haley na Carolina do Sul. Estamos a falar de 55, 25 à volta disso. Porquê? Porque a Carolina do Sul, ao contrário do New Hampshire, tem uma estrutura demográfica muito favorável a Trump. Mais conservadores, mais evangélicos. É preciso perceber uma coisa. Os 46, 44 entre Trump e Haley do New Hampshire, com os mesmos segmentos a votar da mesma maneira, transpostos para a Carolina do Sul, dá 65, 21 para Trump. Votando da mesma maneira. Porquê? Porque na Carolina do Sul há muito mais conservadores e com menos estudos do que no New Hampshire. isto não é uma sondagem, não é uma projeção, é um estudo. Foi um estudo feito pelo FiveThirtyEight, muito interessante, que vale a pena olhar para ali, e fez também para os outros estados, partindo do resultado do New Hampshire. O que este estudo mostra é que se a Haley não ganhou no New Hampshire, não ganhará em estado nenhum. Portanto, neste momento, a menos que haja uma mudança dramática, parece-me que a Haley não vai ganhar em nenhum estado. Se for este o resultado na Carolina do Sul, bom, eu acho que fica difícil, só a proximidade no calendário, porque a ciclo de março é logo a seguir, explicará que ela conseguirá a superterça-feira, porque eu não vejo que lógica pode levar aos financiadores continuarem a bancar algo, uma candidata que só tem um terço do eleitorado no máximo. Ela tem interesse, porquê? Porque ela pode fazer o caso de mostrar nesta eleição que os republicanos fazem um erro histórico em nomear Trump porque fosse ali, ela ganhava a Biden, e posicionar-se para 28, porque há também a questão de como vão ser dois presidentes a tentar a reeleição na eleição geral. Com a idade que têm? Sim, mas implementa a idade. Sabemos, uma coisa sabemos para 28, é que vai ser uma eleição aberta porque os dois campos não vão ter um incumbente. Isso faz com que estas primárias sejam uma espécie de pré-primárias de 28, no lado republicano. Não estão a ser no lado democrata porque quem podia fazer isso não quis ir a jogo. E, portanto, do lado democrata estamos sem novidades, não há propriamente novidades do lado democrata. Eu acho que há uma novidade. A novidade do lado democrata é Joe Biden estar a desempenhar melhor do que os problemas de falta de mobilização, de desconfiança em relação à sua candidatura pareciam indicar. Ou seja, o resultado de Biden no Iowa é... pede desculpa, no Hampshire foi uma surpresa, ou seja, ele não foi àquela primária naquele dia e, como há pouco disse, 65% votaram de Joe Biden na mesma e depois na Carolina do Sul a primeira primária a sério do Partido Democrata ele teve... 90 e tal por cento. E agora no Nevada teve 89%. É preciso explicar. Não tem concorrência a sério. O conquistista Dean Phillips não é para levar a sério e muito menos a escritora de livros de autoajuda Marion Williamson. O que podia ser para levar a sério que é Robert Kennedy Jr. optou por correr como independente. É verdade que enquanto ele estava nas primárias democratas as sondagens davam-lhe 15 a 20% mas como ele saiu dessa possibilidade Biden está a conseguir provar que não tem qualquer problema em obter a nomeação e em mobilizar o seu eleitorado. Outra coisa é que vai ser isso na eleição geral. Trump, já percebemos na eleição geral o seu problema são os independentes os moderados e outra coisa que ainda vamos falar que é a questão judicial e essa sim é uma questão chave e Biden o seu problema é uma parte do eleitorado que é core para uma vitória democrática em uma eleição geral estar desconfiado ou pouco mobilizado. Os jovens onde ele ganhou a Trump 65,35 há 4 anos e onde está a perder neste momento para Trump na eleição geral se isso acontecer não vai ganhar os negros que votaram 87% em Biden há 4 anos e agora só 55% é uma questão que ele vai ter que resolver na Carolina do Sul foi uma boa indicação ter tido o resultado que teve e as mulheres urbanas que em 2016 não votaram suficiente em Hillary mas votaram em Biden em 2020 e que serão agora cruciais e portanto o Biden tem este tempo para tirar essa mobilização na minha opinião a questão é quando um conjunto suficientemente grande de pessoas que votaram Biden em 2020 para evitar a reeleção de Trump se aperceberem do risco real de que Trump possa votar eu acho que Biden tem um potencial para subir dentro de um eleitorado que facilmente vai preferir Biden a Trump falta saber a questão da idade que não pode ser desvalorizada porque de facto falta ainda muito tempo para a eleição e de facto há sinais de alguma debilidade de algum cansaço de Biden O projeto de lei preparado por um grupo de senadores democratas e republicanos com a Casa Branca para restringir a migração na fronteira em troca da aprovação de ajuda militar à Ucrânia foi rejeitado no Senado este pacto que levou meses a ser costurado e propunha mudanças nas leis de asilo dos Estados Unidos não obteve os 60 votos necessários para passar a debate no Senado na Câmara Alta do Congresso teve 50 votos contra 49 a favor as críticas do ex-presidente Trump ao acordo mobilizaram a maioria dos republicanos para votar contra apesar de o texto incluir restrições à imigração que os conservadores andam a pedir há muito tempo há anos apenas 4 republicanos votaram a favor do projeto incluindo James Lankford o representante do Partido das Negociações até Mitch McConnell o líder dos republicanos no Senado virou as costas à proposta da parte dos democratas 5 senadores romperam com a posição do partido e posicionaram-se contra citando em declarações públicas a rejeição às restrições à imigração Germano o fracasso deste acordo deixa a administração liderada por Joe Biden e os democratas no Congresso a lutar mais uma vez para encontrar alternativas para continuar a autorizar novos fundos para ajudar a Ucrânia e Israel que são prioridades em termos de política externa portanto temos um governo perante isto bastante fragilizado até porque quer no Médio Oriente quer na Ucrânia as coisas não estão a correr propriamente bem de acordo com os interesses norte-americanos É verdade eu acho que o que está a acontecer no Congresso mostra que já que foi mais danoso do que na altura parecia que por muito pouco os republicanos tenham tomado a Câmara dos Representantes nas intercalagens de novembro foi por muito pouco foi por 3 ou 4 congressistas mas levou a um dano maior na governabilidade na minha opinião É verdade que numa primeira fase quando era Kevin McCarthy o speaker por exemplo em relação à Ucrânia isso não foi um problema real porque McCarthy falava em ter mais exigências sobre para onde é que ganhou o dinheiro mas era para a Ucrânia Começamos a perceber o golpe que aconteceu e onde os democratas têm muitas culpas porque os democratas podiam não ter participado nesse golpe e que McCarthy não tinha caído McCarthy não caiu só por causa da extrema direita do Partido Republicano também foi por causa dos democratas que na altura não serão percebidos do erro trágico que cometeram ao deixar cair McCarthy abrindo espaço para o golpe que aconteceu qual foi o golpe foi ter com Mike Johnson o trumpismo tomado também de assalto o Congresso Republicano fê-lo de forma legítima a verdade é essa porque sem os votos democratas McCarthy não tinha caído e estamos aqui o que é que se passa passa-se que neste momento os interesses da agenda da candidatura presidencial de Trump estão a dominar a maioria republicana no Congresso e portanto perdemos a lógica bipartidária mesmo em temas que supostamente isso ia acontecer e nesse sentido começo mesmo a achar algo que há umas semanas achava que não começo a achar que não vai haver nenhuma aprovação para a Ucrânia até a eleição que é uma coisa absolutamente dramática é verdade que ao pôr tudo no mesmo saco Biden parecia garantir que porque os republicanos vão precisar também de apoiar Israel garantir o apoio à Ucrânia mas já percebemos que os republicanos só vão abrir só vão aprovar alguma coisa quando houver uma lei só para Israel portanto apoia Israel e concessão à fronteira isso é o que os republicanos querem mesmo havia também algumas condições no Senado porque como sabemos no Senado há mais republicanos a quererem o apoio à Ucrânia para haver o apoio mas como acabaste de dizer nem isso foi possível porque no Senado é preciso uma super maioria de 60 senadores e portanto isso implica 9 senadores republicanos e só há 4 ou 5 portanto nem no Senado vai haver um apoio à Ucrânia mesmo que houvesse ia para baixo e o Johnson ia resgá-lo e mesmo com concessões e já são muitas de Biden em relação à questão da fronteira sul do México quando há um problema sério e real porque é que há um problema sério e real? Porque além dos tais 200 mil ilegais por mês na fronteira México que é preciso gerir há também perante a perspectiva de Trump voltar uma pressão ainda maior nos próximos meses porque há uma noção de que ou é agora ainda vai ser pior depois morremos já está a ser bastante difícil e Biden está a propor no Congresso que seja ainda mais difícil é preciso perceber que é isso que estamos a falar vamos ser claros o interesse egoísta eleitoral de Donald Trump passou a dominar o Congresso isso podia não ser suficiente se não houvesse um speaker trumpista mas há e neste momento não vejo como a situação se resolva e é um problema absolutamente dramático para os Estados Unidos e ao menos que acelera algum tipo de decisões difíceis na Europa porque já percebemos que a questão americana não se vai resolver a menos que Biden seja reeleito o que como disse há pouco me parece ainda bastante possível embora também seja bastante possível que ganhe Trump se Biden for reeleito mas não tiver a maioria nas duas câmaras já percebemos que o problema vai continuar Muito obrigado Germano Leida o Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais de Relações Internacionais de Relações Internacionais de Relações Internacionais da TSF SNF de Relações Internacionais